O Fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. Boa tarde amigos, o nosso abraço, estamos aí de volta com o nosso comentário do dia, hoje nesta quarta, é feira dia dez de maio do ano de dois mil e dezessete. Mais uma vez ontem, o nosso querido clube da perto do Patrocínense fez bonito, empatou. Quer dizer, o Boa, que é um dos times mais bem estruturados, desse campeonato, que disputa a Série B, tem uma estrutura muito boa, não conseguiu vencer o cap e vice-versa também. Quatro empates. Estão empatados aí na tábua de classificação em tudo por tudo também. Só na questão dos cartões amarelos. Mas o time jogou muito bem ontem, trouxe empate, traz empate de fora. Uma vitória é difícil demais, quando traz, tem que soltar foguete mesmo. Trazer empate é difícil também, trouxe empate. Agora está, como diz no linguajar do rato, nós falamos aqui, em torno de brincadeira, está um beiço de pulga para ser campeão, para ser campeão, para se classificar. Vamos em frente agora, mais dez dias de descanso, pessoal recuperando, e vamos enfrentar o nacional e torcer para que, o nacional ganha do pertinência, para tirar mais um, para ficar aí o Boa e o Cabo, só os dois aí classificados aí para a Série A. Parabéns mais uma vez à comissão técnica, mais uma vez aos senhores jogadores e à diretoria, que vem trazer esse time aí, né, trazendo uma marcha muito boa de vitórias. Existe-nos agora com muita expectativa, se Deus quiser, aguardar aí a classificação para a Série A. Bom, a Câmara Municipal esteve mais uma vez reunida ontem, a sua décima reunião ordinária, o nosso companheiro de jornalismo Daniel esteve presente, e a nota da assessoria de imprensa diz que houve também uma inversão de pauta, teve a presença e a reunião ontem de nove vereadores, e como havia, nós havíamos falado ontem, o vereador Tiago Malagori convidou, né, os representantes da FIEG Regional Alto Paranaíba, que dia dezesseis farão um seminário aqui, muito importante, e eles tiveram então presença. Houve a inversão da pauta aprovada pelo plenário, e os representantes do sistema FIEG, Rodrigo Guimarães Mota, engenheiro da FIEG Regional Alto Paranaíba, e Tiago Souza Ramos, analise de relações presidiais, eles falaram, né, eles ocuparam a tribuna e falaram sobre a realização do evento FIEG Itinerante Regional Alto Paranaíba, que será realizado aqui na nossa cidade no próximo dia dezesseis, lá no roteiro para o Mar dos Pavões. O evento começa às três e trinta e vai até às dezenove horas. Já temos aqui, inclusive, a programação, já estamos divulgando a programação, né, e contará com atendimento e apoio ao empresário, auxílios para a comunidade, Cozinha Brasil, entre outros, crédito e financiamento, programa de competitividade industrial regional, e às dezenove horas acontecerão as palestras com os temas Caminhos para o Desenvolvimento, Desafios e Infecções de Ações, e cenários para o desenvolvimento local e regional. As questões são gratuitas e as vagas limitadas. As questões são para o site www.fieng.com.br, regionais, Alto Paranaíba. É um acontecimento muito importante para patrocínio, sem dúvida, né? Então, a convite do presidente Tiago Malagori, eles estiveram ontem lá na Câmara Municipal e relataram sobre esse importante seminário. Nós teremos esse importante evento para o comércio, nós teremos aqui, dia 16, pela Regional Alto Paranaíba. FIIG, Regional Alto Paranaíba. E é também na sequência da reunião da Câmara de ontem, a Comissão de Resitação e Tícia da Ação, foram enviadas seis matérias para a emissão de pareceres na fase do horário do dia, foram aprovadas em segunda votação e redação final, duas matérias, instituindo o dia municipal do leonismo e alterando a lei complementar nº 513, barra 2009, que é disposto de ser uma organização administrativa do Executivo Municipal. O índice de Constituição e votação única foram aprovadas indicações de duas moções de aplausos. Foi essa reunião da Câmara ontem, mais uma vez, passando para o dia muito bem dirigida pelo Tiago Malagori. Outra informação que nos traz o Renatinho, é realmente muito boa também, que desde a última segunda-feira, a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte está funcionando já em novo endereço. A Secretaria, que desde a administração passada, estava em frente à APAIP, está agora atendendo no mesmo prédio onde funciona a UITEC, em frente à Secretaria Municipal de Saúde, na rua Joaquim Carlos dos Santos. E o secretário Assis Donelos dos Santos lembrou que o objetivo da mudança, além de dar melhor condição de trabalho para os servidores e público, é fazer com que a pasta, então, possa estar concentrada mais próxima da Prefeitura. lembrou ainda que a estrutura é melhor que a anterior, que era pequena, já que a estrutura física estava pequena para a grande demanda dos serviços que são prestados aí, pela secretaria, essa importante secretaria que nós temos aqui, na Segurança, Trânsito e Transporte, muito bem-de-dia pelo Assis Donelos, que ele acha que foi o seu primeiro secretário no passado, e pelo Major Nestor também. São dois homens que trabalham com muita atenção à nossa segurança e ao trânsito também da cidade. E, para encerrar o nosso programa, haverá amanhã uma notícia muito importante também, foi uma conquista aí do Prefeito Delomar, que oferecerá o lançamento da municipalização do licenciamento ambiental, inauguração da Secretaria de Meio Ambiente, que acontece amanhã de 11. Nós já vimos comentar esse assunto, foi uma grande conquista do município. Então, através do trabalho excelente do Prefeito Delomar, Patrocínio foi o primeiro município mineiro a fazer adesão à deliberação normativa COMPAN nº 1203, barra 2017, que autoriza a conceder licenças ambientais com potencial poluidor de 0 a 4. Isso significa que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente poderia analisar, emitir pareceres ambientais, fiscalizar atividades potencialmente poluidoras e realizar um processo de licenciamento ambiental a ser aprovado pelo CODEMA. Outro, são 206 atividades para as quais o município terá competência, não é? Preciso esperar aquela demora toda, não é? E para comemorar essa conquista e inaugurar o novo endereço da Secretaria do Meio Ambiente, também mudou de endereço, o Governo Municipal realizará amanhã, quinta-feira, às 17 horas, uma solidariedade que contará com a presença de representantes regionais, da SUPRA, IEF, também do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba. Amanhã, esse importante evento, marcando, então, o lançamento da municipalização desse licenciamento, que é uma grande vantagem para a patrocínia, sem dúvida alguma. Mas eu digo que esse é mais rapidinho, até só um segundo dia aqui, então, no âmbito nacional, Lula e Moro se encontram hoje, primeira vez, depois, né, de tanta polêmica, tanta coisa, e tanta rejeição de recursos para aqui, recursos para ali. Então, nos momentos mais aguardados, desde o surgimento do nome do ex-presidente Luiz Nascimento da Silva, nas investigações da Lava Jato, ocorre a partir de hoje, daqui a pouco, às 14h, quando o petista ficará frente a frente com aquele que elegeu seu algoz, né, o juiz Sérgio Moro. A atenção nos últimos dias deu o to de que espera-se, né, e deverá ser um enfrentamento de alto nível. Os ares de final de campeonato, de futebol, que rondam o encontro entre os dois principais personagens da operação, para o respaldar-se pelo próprio juiz federal. Quem vira divulgado nas redes sociais no sábado, usou uma metáfora futebolística e pediu torcida única para Moro não se tratar em linha de um confronto, é um ato normal do processo. Tá bom, vamos aguardar, então, seguir a partir das 14h, tá bom? A gente vai aqui, é noticiado aqui no programa Show da Tarde, o que está acontecendo. Nós estamos lá no plantão da redação. Um abraço, boa tarde, fiquem com Deus, chegaremos de volta amanhã, se Deus quiser, às 12h, fiquem com o comentário no dia, fiquem com o nosso, fiquem com o Averuzinho Antônio, Rádio Comunidade, do nosso programa de entrevistas. Um abraço e até lá. José Maria Campos apresentou o comentário do dia. Mais um líder de audiência.